Muitos irmãos fazem aniversário em datas próximas. Aí a mãe logo pensa, vamos juntar os dois e fazer uma festa só? Mas quando as idades e os gostos são diferentes, o que poderia ser prático pode virar uma dor de cabeça. Esse é o desafio do Fazendo a Festa de hoje. Conta aqui agora, Gabriel, você se dá bem com a sua irmã? Ah, gente, eu dou, mas tipo, quando eu preciso focar o arco, eu coloco. E como ela implica muito você? Ah, até um pouco só. Eles comemoram juntos o aniversário? Sempre, normalmente sim. Mas quem decide as coisas da festa? A gente normalmente não usa muito tema, né? Porque aí também não tem muito como botar. A gente geralmente pode ir no restaurante ou faz em casa com a família. Esse ano não teve festa ainda, você vai querer uma festa? Você quer uma festa de quê? De aventura. De aventura. E o seu irmão que é uma festa de quê? Aventura também? É, também. Eu gosto de fazer esportes. É igual a minha não. Você gosta? É igual, é a mesma festa, lembra? É uma festa só. É uma festa de aventura do Gabriel e da Agatha. Mas não vai ter dois bolos? Pode ter dois bolos. E como é que é esse bolo aí que você falou? Tem dois bolos. O meu vai ser de morão. E o do Gabriel? De chocolate. O que eles comem normalmente em festinhas, Sabrina? Cachorro quente, hambúrguer, pizza, batata frita, pipoca. Mas na festa não tem nada assim um pouquinho mais saudável? Olha, não consegui ainda fazer uma festa saudável. Não é, filho? Não, por favor, não, né, Gabriel? Tipo assim, deixa isso só em casa, né, mãe? Pelo menos no meu aniversário, não. É hoje? Não, não é hoje. É outro dia. Outro dia. Você também vai comemorar? É. Um abraço. Vamos se abraçar, tudo bom? Tudo bom, um abraço. Vou lá encontrar com a minha equipe e contar o que você quer na sua festa. O que você quer na sua festa. E a gente vai fazer uma festa linda de aventura. O evento de hoje é no Parque da Catacumba. Esse lugar lindo aqui no Rio de Janeiro. E pra uma festa de aventura não há espaço melhor. Não é, Flávia? Vamos começar? Vamos lá? Oi. Tudo bem? Tô muito animada. Lindo isso aqui, né? Já é o cenário. Já é ideal. E aí você vai botar a mensa onde? Porque é difícil um lugar assim, aberto, escolher onde põe. A gente escolheu aqui porque é embaixo de uma árvore. E festa ao ar livre, a gente tá sempre sujeito a chuva, um sol muito forte. Entendi. E aí uma sombrinha sempre ajuda. Então vamos começar? Vamos. A primeira coisa que a gente vai colocar é o painel que a Agatha e o Gabriel pintaram. Ai, tô doida pra ver esse painel. Ficou lindo. Ficou lindo? Vamos botar bem, gente. Ai, que legal. Essa é uma ideia tão legal, né? Muito, né? Porque eles se divertem fazendo e é uma maneira da criança participar na festa. Eu queria uma mesa dessa lá em casa. É linda, não é? O bom é que a própria mesa já decora. Inclusive a gente tem que ter esse cuidado. Se tem uma mesa que chama uma atenção, não vamos exagerar nos outros itens decorativos. Deixa ela brilhar. Temos um skate na mesa. Gente, que massa. Amei o skate na mesa. O skate é pra fazer a altura depois pro bolo, né? Ah, o bolo vai ficar em cima do skate. Exatamente. São dois e ele é comprido, então vai dar certinho os dois bolos. Essa ideia também é muito legal, né? Enfia o palitinho de sorvete no brownie. Não, e olha que graça. A gente escreveu aqui Agatha e Gabriel com carimbinho nos palitos. Nessa bandeja, cookies com doce de leite. Nossa, vou comer com certeza. E essa moto aqui pra dar uma ideia de aventura de motocross. Gente, amei. Um de chocolate, né? De Gabriel e um de morango da Agatha. Eu amei isso aqui. Muito legal, né? Jo arrasou. A gente usou as cores que eles pediram, né? O vermelho, o verde, o preto, o azul. Então tá tudo do jeito que eles pediram. O que é legal assim, num parque, a gente tem que delimitar o espaço. É. E esses objetos, eles vão justamente delimitar a área do parabéns. Então a gente tem essa prancha de surf que vai servir de suporte pro buffet. Uma mesa de apoio, né? Exatamente. É uma mesinha de apoio. E do outro lado, essa estante que vai servir de suporte pras lembrancinhas. Então eles vão delimitar essa área do parabéns. Nosso trabalho aqui não para, né? Flávia, daqui a pouco eles vão chegar. Aqui vão ficar os convidados. Isso. Aqui, nessa área onde depois a Annelisa vai colocar algumas comidinhas. E daquele lado que tem o toalhão com aqueles caixotes forrados. E também é uma área para os convidados relaxarem durante a festa. Você fez dois ambientes. Exatamente. É bom para poder dividir e equilibrar a festa. E tanto nesse cantinho como no outro, a gente fez kits que tem repelente, protetor solar, tanto para adulto quanto para criança. É legal a gente lembrar que nem todos os repelentes são indicados para crianças menores de 2 anos. Então vale consultar o pediatra. A aventura está pronta para nós. E eu vou lá buscar a Agatha e o Gabriel. 1,2,3 e já! Olha lá! Olha aquele bolo ali, filha! Tem uma bicicleta descendo ali, radical. Ai, eu sei que tem brinquedo. Ih, com brigadeiros! O que que tem em cima do seu bolo? É o morango! Eu vou comer só uma. Agora que você fala, o que você achou do seu bolo de morango? Eu achei muito bonito. Eu tô doida pra comer esse bolo, e você? E o que você achou do meu bolo? Muito bonito também. Sabe o que eu achei dos dois bolos? São gostosos. E a mãe? O que a mãe achou? Adorei. Adorei tudo. E picolé de brownie, cara. Picolé de brownie. Quem pintou esse quadro? Eu, o Gabriel e... Minha mãe. A gente fez os dois quadros. Quem é? Eu e o Gabriel. Essa é eu. E esse é o Gabriel. Olá, Gabriel. Ali são os seus convidados? Tá lá do outro lado. Vamos chamar eles? Vamos chamar? Vamos chamar. Então vamos. Viu? Tem esquece, tem moto. É pra vocês escreverem cada um o seu nome. Deixa. Tá? E vocês vão levar a rapinha com vocês pra beber água durante a festa. Você vai ser minha assistente pra dar? Eu vou. Primeiro eu vou dar o suco. Tá bom. Vem cá, galera. Cada um vai ter uma mochilinha com a comida toda dentro. Vai. 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 Tô muito cansado e já. Mostra bonita. Ai meu pai. Ai meu pai. Dá a volta. Parabéns Sabra. Viu? 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 Sabra, Sabra. Viu? Viu?